Esta linda planta tem muitos nomes populares e um deles são algodão de pântano, algodão do brejo, algodoeiro bravo, campainha, campainha de canudo, canudo de lagoa, canudo de pito, capa de pode, hipomeia árvore, manjerona, mata cabra, mata cobra, mata pinto, salsa branca e salsão. Esses são alguns nomes populares que esta planta tem. E você, de onde você está vendo este vídeo? Qual é o nome popular que você conhece esta linda planta, esta linda flor, extremamente delicada e ela é flor de um dia? O nome científico dela é hipomeia cárnea. Se você conhece, deixa nos comentários se você tem esta planta e quanto tempo tem esta planta aí com você. Ela gosta de sol pleno, a altura dela é de 1 metro a 4 de altura, só que eu acredito que ela deve chegar bem mais do que isso, porque ela dentro de um vaso pequeno, desse recipiente que vocês estão vendo aqui agora, ela está chegando a quase 2 metros de altura, apenas um galhinho que está entrando em desenvolvimento e deve ter no máximo uns 3 meses ou menos do que isso e ela está bem alta. Inclusive, eu já andei podando ela para poder ramificar, mas não deu muito certo, ela não quis ramificar não, ela continuou seguindo reto. Quando acabar a floração, novamente, eu vou dar uma podada para ver se ela dá uma ramificada e ela não fique totalmente reta, que ela fique com vários galhos aí entrando em desenvolvimento para quando vim as flores, né, ficar muito lindo. Ela gosta de sol forte, como eu disse, né, ela é de 1 a 4 metros de altura, a categoria dela é de arbustos e ela é uma planta daninha, ela é uma planta trepadeira e é bastante rústica, você vai gostar muito de ter ela aí na sua casa. Multiplica-se facilmente por estaquia, logo, logo vou estar falando aqui com vocês, o algodão bravo é uma dessas poucas plantas que tem a capacidade de produzir flores vistosas em todas as estações. No jardim, ele pode ser plantado isolado ou em grupos, organizando em renques ou em formas livres. Ainda adapta-se muito bem a ambientes aquáticos, adornando as margens de lagos e outros cursos de água. Apesar de arbustivo, também pode ser conduzido como trepadeira. Como devido tutoramento, suas flores são atrativas para beijoflores, abelhas e borboletas. É uma ótima medida para quem gosta dessas lindas borboletas e desses lindos beijoflores. Devendo ser cultivada em sol pleno, em solo fértil, enriquecido com matéria orgânica e irrigado regularmente, A planta é extremamente rústica, tolera podas severas, queimadas, estiagens prolongadas e inundações. Após a poda de controle, a renovação de folhagem ou de formação, o algodão bravo rebrota com vigor. Então é bom você estar fazendo essas podas em tempos em tempos. A planta é típica da caatinga, não tolera geadas ou frio intenso. Multiplica-se facilmente por estaquia ou por sementes. Você pode estar apenas pegando um pedaço desse tronco, colocando ele na terra, deixe ele na claridade por um certo tempo, depois você vai colocando no sol da manhã e no sol da tarde. Mas me diz aí, você já pegou esse pedaço de tronco para fazer uma muda e colocou diretamente no sol e deu certo? Deixa nos comentários para que todos nós saibamos. Eu fiz essa muda, coloquei ela na claridade, como de costume com todas as plantas eu faço aqui. Coloquei ela na claridade, deixei ela brotar uma folhinha. Quando começou a brotar algumas folhas, levei para o sol da manhã e logo em seguida para o sol da tarde. Ela cresce bastante, já sofreu algumas podas aí, podei, porque ela fica muito alta. Então deixa nos comentários aí qual foi a sua experiência para multiplicar esta planta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço a todos e fiquem todos com Deus.